Olá, queridos! Tudo Azul? Aqui quem fala é a professora Silvia Gelpke e hoje nós vamos fazer uma questão de literatura sobre simbolismo. A aula foi dada lá no curso intensivo. Vamos lá? Enem, leia. Cárcere das almas. A. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões, as liberdades sonha, e sonhando, as imortalidades rasga no etéreo o espaço da pureza. Oh, almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor do calabouço atroz funério, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Queridos, aqui. Cárcere das almas. Quem será que é esse cárcere das almas? Quem será que aprisiona essa alma? O corpo aprisiona essa alma. Essa alma que está desesperada para se libertar, no final ele pergunta, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Nós trabalhamos na aula sobre o simbolismo, do curso intensivo, que o simbolista, ele está preocupado com temas do transcendental, investigar o mistério, o oculto, o místico e quer coisa mais intrigante, instigante, misteriosa para o homem do que a morte. Então o homem quer se libertar, ele quer que a alma dele saia desse corpo e vá para um mundo desconhecido, transcendental. Esse corpo é uma barreira para ele. Quando ele diz assim na primeira estrofe, a toda alma no cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço. É esse corpo. Vamos à questão? Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrado no poema Cárcere das almas, de Cruz e Souza, são a opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos? Gente, tudo o que o simbolismo não tem é uma linguagem simples e direta. A linguagem simbolista é uma linguagem hermética, é uma linguagem difícil. B. A prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. Ora, tudo o que esse texto não tem e o simbolismo também não trabalha é a temática nacionalista. o simbolismo amoroso e intimista não tem nada a ver com esse texto. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Então, aqui comigo, o simbolista refina a forma poética, trabalha o vocabulário, o vocabulário é culto, trabalha as rimas, trabalha o soneto, dois quartetos e dois tercetos. Fazer soneto dá muito trabalho. E o tratamento metafísico de temas universais. O que é um tema universal? A morte é um tema universal, é um tema comum a todos. Agora, o meu sofrimento, a minha dor, o meu namorado, o meu marido, isso é um tema particular. Agora, a morte é um tema universal, é comum a todos. Então, o tratamento metafísico, existencial, transcendental. Por isso, a letra C é verdadeira. D. A evidente preocupação do eu lírico com a realidade social, nada de realidade social. expressa imagens poéticas inovadoras. A liberdade formal, nada de liberdade formal, gente, que dispensa a rima e a métrica. Os simbolistas se preocupam com rima, com métrica. Temas do cotidiano são temas diferentes, temas existenciais, metafísicos, totalmente incomuns. Portanto, nós só temos uma, o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Queridos, um grande prazer. Até a próxima.